oi tudo bem mestre cz nos levou a refletir pelo menos me levou eu vim trazer essa reflexão para você tá bom de repente você tá muito eufórico eu fórico que falha que fala ao fórico não é eu fórico né quando você tá quando você tá igual elemento químico tá igual elétron sabe você tá indo para o lado do outro para atrapalhar para o lado do outro tá mexendo para lá e para cá não para o para um pouquinho não não tem que ele não tem que subir hoje eu não vou aguentar não sei que você tá mais ou menos desse jeito tem gente fica assim gente tem que compreender então esse poste do cz ele serve principalmente para esse tipo de pessoa que tá desse jeito tá igual uma eletro zinho que não pode nem ver o neutro que já fica se mexendo para lá para cá eu quero entrar um dentro do outro uma briga danada tá igual elemento químico e aqui eu vim trazer para você é uma situação reflexiva tá bom lembrando que não é recomendação de compra nem de venda você quiser comprar vender faça suas melhores análises pratique suas melhores tomadas de decisão e sucesso beleza deixa o like e inscreva-se no canal rumo a 1k de inscritos junto a gente consegue e vamos com esse vídeo maravilhoso lembra primeiro a gente vai dar uma olhada no etéreo até em dólar vale 3.901 dólar tá um etéreo coisa boa e bnb bnb atualmente tá valendo 550 dólares tá olha só coisa boa gravou novamente etéreo 3.901 dólar 3.901 dólar e o bnb 550 dólar não esquece aí vem o mestre cz aí entra na parada aí dando aquele conselho maravilhoso hoje um ano atrás hoje 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 mesmo dia 28 12 2021 hoje hoje biblical hoje 1 ano atrás tá pumpaI tá bom então você volta aí faz conta o que hoje handlar tá 28 2012 2020 dnb bain se era 33 dólares 23 sim sim e os 33 dólares sim rabantes a base é é um ano em um ano 33 dólares um ano atrás 30 3 dólar olha aí olha enquanto que tá aí ó 548 entendeu o longo prazo como funciona Mas não pára por aí não perguntar sabe que não para por aí a etéreo era 33 não calmei que eu me calmei calmei que eu me perdi já que confuso etéreo era 600 dólares a etéreo na não acredita né etéreo era 600 dólares meu deus velho que maravilhoso conteúdo imagina você colocar 600 dólares lá de etéreo ou 1.200 ou 3.600 e hoje se deparar aí ó etéreo valendo 3.901 dólares é surreal né um ano de investimento um aninho de investimento um aninho de investimento mudou a vida de muita gente não mudou quanta gente que tá aí com a sua etéreo com o seu bnb guardado até hoje para você vem um ano de investimento então deixando aqui em evidência aqui ó um ano atrás bnb era tp 3 dólares e a etéreo era 600 dólares aí vem aquele conselho aquela palavra é aquela palavra de peso aquela palavra que pesa e vai te mudar por dentro aquela palavra que vai limpar o seu jeito elétron que você tá muito eu fora que você tá muito é nervoso aquela palavra que vai te acalmar que o czeva fala para você e ele fala com com as letrinhas dele ali no tecladinho dele mas parece que ele tá aqui sussurrando no seu ouvido com o que você estava ocupado no ano passado e você estava no ano passado você viu você estava ocupado com o que 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 você estava fazendo e aí porque você não entrou uma boa da boa dessa coisa boa né coisa boa isso aí enfim bom essa palavra nos leva a refletir e talvez muita gente reclama faz dizia reclama aí bebê doge reclama que é que é de um dia para a noite ou da noite para o dia essa frase aí nos traz a refletir que longo prazo pode mudar também sua vida né eu vi muita gente se lascando na na santa floc porque santa floc pra mim pareceu que foi um toque meme que apareceu ali no natal para trazer frutos né para rapaziada aí o elon musk deu aquela enchente de moral quem entrou junto com o poste quem entrou junto com o poste do elon musk fez a boa deve ter pegado ali em baixa e atingiu o seu topo máximo agora me vem um cara depois de três quatro quatro horas cinco horas de negócio estava no seu auge me compra aquilo lá e aquilo só vem caindo aí o cara vem reclama que teve deslugro que vai dar mesmo não presta porque o cara cara você perdeu o momento correto perder o momento exato não vai tá bom perder o momento exato não vai vem só vai se você tá no momento exato pode sair ali ó um minuto de poste coisa boa já pegou lá fez a movimentação beleza vamos que vamos e é isso aí é mais ou menos isso quem é esperto tira de letra tá bom bom você estava ocupado no passado eu ano passado nem sonhava que eu ia parar por aqui no meio que eu tô hoje eu tô muito feliz por estar aqui e prometo aproveitar cada momento tá oportunidade como essa gente não deve ignorar obrigado pelas suas palavras cz da baile sim vídeos em top né rapaziada vocês realmente aí é trazendo coisas boas para nós não podemos deixar não podemos deixar de responder os inscritos beleza tô sempre aqui me comunicando um abraço para o renato tá um abraço aí para o fut curso photoshop um abraço fazer um curso com você em melhorar aí minha minhas capas aí minhas também das de vídeo e do aleatório vai dar ruim se você não gosta de ser pressionado lembra é mesmo não não essa tem não acompanhei não mas ele foi pressionado é complicado né mas a galera tá clamando é uma um público até interessante né ele sei lá ele tá fazendo um pouquinho de gosto da galera tá deixando um pouquinho de gosto no ar imperialista um abraço bora lá um abraço aqui alô onde não abraço victor também eu sou engraçado eita tentar tomar uma na praia é quando for milionário vamos tomar um bom tomar eu aceito tomar uma água tá bom tomar algum refri um friozinho aí um macho apps tá bom vitor veiga um abraço para o senhor e o homem não vai ser qualquer praia não vai ser vai ser Miami Beach deixou sem vamos que vamos não sei tanta revolta quer comprar e tal da corretora Robson muita gente comentando junto com ele aqui Robson ganhando vários likes ali um abraço aí para vocês todos rapaziada vou encerrando o vídeo por aqui até o próximo vídeo que eu respondo os próximos comentários tá bom é isso fui